E uma barreira deslizou e destruiu duas casas em Dois Unidos, no Recife. Os moradores estavam dormindo quando ouviram o estrondo. Duas mulheres e duas crianças conseguiram escapar, mas sofreram escoriações. Acompanhe. Quando a barreira deslizou, a maioria dos moradores da rua Mamé de Coelho, em Dois Unidos, ainda estava dormindo. Primeiro, parte da casa de Rafael Lima, que é feita de tábuas de madeira, foi atingida e uma das paredes caiu. Em seguida, um barulho enorme foi ouvido. Era a casa vizinha, feita de alvenaria, que tinha sido destruída pelo deslizamento. A gente tirando o barro da nossa casa aí, de repente escutou a zoada, né? Derramando, já caindo as barreiras, tudo. Aí como a gente já foi ver, a menina já estava já no chão, os tijolos em cima dela, a gente foi lá, tirou ela tudinho. Na casa moravam Dona Elisabeth, a filha, Alexandra e dois netos, de 18 e 5 anos de idade. Elas sofreram escoriações e Dona Elisabeth, um corte na perna. Ela foi atendida no local por uma equipe do SAMU e está abrigada na casa de parentes. Eu estava botando feijão no fogo, aí quando eu vi o estralo, né? Aí eu disse, a casa vai cair, abre a porta. Aí a menina foi abrir, a minha filha abriu a porta, eu voltei para fechar o bujão do gás. Quando eu vi a parede, pá, aí eu já tinha corrido. Aí todo mundo correu. Aí ainda fui no quarto para fazer meu neto, para ele se levantar para correr também. Aí pronto. Conseguiram sair a tempo? A tempo, graças a Deus, né? Pronto. Aí eu digo, pronto, meu Deus. Pronto. Depois, né? O resto que Deus vai mandando com o tempo e se recupera, né? E esse seu ferimento aí, como é que foi? Foi que eu... Foi bater no... Minha perna entrou dentro do barro. Aí ficou lá presa. Aí sangrou, foi muito sangue. Sangrou foi muito. Aí o rapaz veio, foi curativo, né? Colocaram o remédio, tudo, né? E pronto. Graças a Deus, né? Aí pronto. Conseguiu salvar alguma voz dentro de casa? Não, o que tinha lá eu deixei tudo. Depois a gente vê isso, né? O que importa mais é a vida. É a vida que importa mais. O que a senhora vai fazer agora? Vai ficar por onde a senhora e sua família? Não, eu estou aqui na casa da minha neta, mas, né? Então, não sei. Vamos ver daqui para frente. No mesmo bairro, há outros pontos de risco, com barreiras, que também ameaçam desabar.